Fala aí pessoal, Firmeza Pura, como é que vocês estão? RP aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Primeiro vídeo de 2023, não seria diferente. Convido vocês a fazerem parte, conhecerem, pra gente poder fazer um tour pelo meu super estúdio de gravações e meu setup dos sonhos. Nada disso seria possível sem todo o apoio de vocês nesse canal, desde a minha caminhada quando eu criei meu canal no dia 2 de novembro de 2018. E hoje poder viver desse sonho, cara, tudo graças a vocês. Mas vamos lá, deixa eu mostrar aqui todas as particularidades aqui que vai ser bem interessante. E se você gostar desse tipo de conteúdo, cara, comenta aqui, o que eu posso melhorar, gostou ou não gostou, é muito importante. Vamos lá. Pra vocês entenderem o estúdio, algo muito importante, vocês têm que saber. Eu estou no mesmo lugar, desde o meu primeiro vídeo no YouTube. Muitas coisas mudaram. E o principal que eu acho que é o que valeu muito a pena eu ter feito foi o controle de áudio. Eu estou utilizando o meu mesmo microfone do meu primeiro vídeo do YouTube com câmera diferente, evidente. A gente está gravando aqui em 4K a 30 quadros, 4.2.2 10 bits. Essa é a qualidade do canal que eu venho fazendo desde janeiro de 2022. Aqui vocês podem ver aqui na parte de cima. Pode levantar a câmera pra mim pra dar uma olhada. Isso aqui são placas acústicas de lã de rocha. Gente, isso aqui é, primeiramente, super pesado. Foi instalado, assim, com muito detalhe. Vocês podem ver que eu falo com vocês e o áudio está incrível. Não está um eco. É o que faltava pro canal. Ter uma pegada mais profissional e sair da ala amadora, acredito eu. Então, assim, além daqui dos painéis acústicos de lã de rocha, foi instalada essa cortina anti-ruído. Essa cortina aqui, cara, vocês não têm ideia como que ela abafa o barulho. Além de melhorar o controle do lado de fora, assim também faz um controle muito bom na parte de dentro. Melhorando ainda mais as vibrações. Com isso, eu consigo ter um controle muito bom com essa cortina. Falando em tratamento acústico, eu não posso deixar de mencionar pra vocês esse queridíssimo carpete. Esse carpete foi instalado com esse propósito também de melhorar o acústico aqui desse ambiente. Pra vocês terem ideia, é um ambiente de praticamente 12.5 metros quadrados. Então, assim, não é um ambiente grande, mas eu consegui criar cada tipo de situação, como criação de conteúdo e aqui, setup gamer. Vamos lá. Começando aqui pelo conforto, eu coloquei esse sofá. Antigamente aqui tinha um armário. E esse armário, ele apareceu diversas vezes em vários conteúdos meus. Não que me incomodava, porque depois eu envelopei ele. Depois eu não quis mais. Tirei o armário, doei o armário. E coloquei esse sofá aqui. E eu amei. Aqui, por enquanto, eu tô pensando em colocar ou duas televisões em pé. Aquelas televisões que se chamam no frame, né? Eu acho que é the frame da Samsung. Que é a que eu consigo colocar imagens de acordo com o vídeo. Eu acho que vai ser bem interessante quando eu estiver gravando as imagens estarem relacionadas com o tema do vídeo. Essa parte aqui que vocês estão vendo é uma das minhas partes favoritas quando se fala em jogatina. Aqui eu tenho praticamente todos os melhores ecossistemas. Eu tenho todos os ecossistemas de console. Aqui, predominando, Playstation 5, modelo 1200. Quando eu ligo a TV, ele tá através do HDMI Sec. Então, é evidente que isso aqui faz com que a televisão ligue o Playstation através do HDMI Sec. Aqui nós temos nosso Xbox. Isso aqui é uma edição limitada. Eu lembro que foi até o Jonas, Patrícia, que na hora, ele entrou em contato comigo e falou assim, cara, vai abrir uma pré-venda na Submarino. Fica ligado. Paguei 5.699 nesse console. E hoje ele vale mais ou menos entre 9 a 12 mil reais sendo vendido em mercado paralelo. Minha esposa tá me olhando, tipo assim, meu Deus. A gente já pode viajar. Não, para, para com isso. Só vendi. Aqui do Xbox tem esse controle temático lindo do Halo Infinite, comemoração de 20 anos do Halo. E, gente, isso aqui é uma joia, normalmente para vocês. E ele tá desligado. Normalmente eu sempre deixo ele naquele modo de economia e iria funcionar automação. Então, eu vou apenas ligar. Tem esse barulho, coisa linda esse barulho. E tô deixando apenas mostrando para vocês. Mostra esse detalhe aqui para eles aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha como é que fica essa parte azul. Tá vendo quando mexe? É lindo. Lindo demais, né? Aqui nessa gaveta eu tenho um apego muito sentimental porque isso aqui eu recomprei, né, de um amigo meu. Isso aqui foi um dos últimos presentes que minha mãe me deu antes dela falecer. É um Nintendo GameCube. Eu mandei fazer uma limpeza nele, restaurar. Tá tudo funcionando. O capacitador dele tá funcionando. É capacitor, perdão. Está funcionando. Meu memory card original. Gente, é isso aqui. Eu tenho que falar aqui para vocês que minha mãe lá do céu deve estar assim. Ai, meu filho, você não mudou. Mas certamente isso aqui eu fico até emocionado porque foi uma... Foi muito feliz de ter conseguido recomprar. Não entendi porque que eu vendi, mas eu consegui de volta. Até o meu controle original eu tenho do GameCube. Então, aqui também tem Nintendo 64. São dois Nintendo 64. E, enfim, ambos estão funcionando perfeitamente. Aqui eu deixo essa minha parte retrô. Beleza, pessoal. Agora aqui, não poderia não deixar de ter ele. Edição limitada do God of War Ragnarok. Esse controle poderia ter vindo no bundle, mas é um controle muito bonito. Faz parte da minha coleção. Assim como aqui também eu tenho esse Midnight Black. Sempre deixo ele aqui na base de carregamento. Bem aqui na parte frontal do rack. E aqui um sistema muito interessante que eu fiz. Eu tenho dois Nintendo Switch. Esse aqui é o Nintendo Switch OLED. E esse aqui é o meu Nintendo Switch V1. Falando aqui no Nintendo Switch, eu fiz um sistema muito inteligente para carregar os dois, porque cada vez mais são tomadas, mais tomadas. Então, o que eu fiz? Eu tenho um carregador inteligente de 140 watts da marca Bazeus, com USB-C para USB-C e ambas têm uma tela display para saber se realmente está carregando. Eu vou te mostrar aqui para vocês como é que fica. Eu vou colocar primeiro o Nintendo Switch modelo V1 na base. E vocês podem ver que está carregando. E agora o Nintendo Switch OLED também está carregando. E exatamente ele fica dessa forma aqui. Podem ver que tem monitoramento de energia. Quando um estiver acionado, é evidente que ele vai estar puxando mais energia. Por exemplo, agora o Nintendo Switch OLED. Cara, eu achei fenomenal. Eu consigo utilizar uma tomada para carregar dois tipos de device. Podem ver que o Nintendo Switch já automaticamente entrou. Então, aqui o meu ecossistema Nintendo Switch está dessa forma. Aqui o PlayStation não tem muito o que dizer dele. Ele é o modelo 1000, modelo do lançamento. E eu comprei um dos melhores e mais baratos acessíveis SSDs. Esse SSD aqui, ele foi um dos produtos mais vendidos no AliExpress em 2022. Muitos inscritos brasileiros. Tudo que está tendo aqui no estúdio, eu vou estar deixando o link na descrição para poder passar para vocês. Um gatilho rápido. Então, eu utilizo esse SSD da Netec. Pessoal, falar agora em relação à televisão. Televisão é algo muito complicado porque depende muito do estilo de jogo que você busca para você. Eu tenho aqui uma OLED 55 polegadas da marca LG. Isso aqui é um sonho de consumo de uma televisão. Então, gente, não tem o que dizer dela. Ela é perfeita. Ela atinge a perfeição. E ao longo dos dias, eu vou estar trazendo para vocês um review. A minha análise sobre essa televisão. As melhores configurações. Tanto para Xbox, Playstation 5 e Nintendo Switch. Evidente. Então, só para poder mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um sistema de ambilight. Como vocês podem ver. Tudo que acontece na tela, ela reflete na parede. Amazon, desliga as luzes. Tudo bem. Então, como vocês podem ver. Tem apenas essa luzinha aqui. Só para poder me pegar de uma forma mais dramática. Olha aqui. Olha que legal isso aqui. É o melhor sistema de ambilight. Vai lembrar 2.0. Ele funciona em 4K a 60 quadros. Aceita o HDR. VRR não aceita. Mas é um sistema muito interessante. Eu curto bastante. E super recomendo. Tem, inclusive. Tinha na Super Sala Gamer. Ainda tem. Mas a Super Sala foi desmanchada. E agora eu tenho na OLED. E finalizando toda essa parte da televisão. Essa aqui é onde eu guardo os meus jogos. Controle sobressalente. Excelente. Cara, isso aqui, para quem gosta de retrô. Cara, isso aqui é uma raridade essa caixa. E, gente, tem Zelda, Ocarina of Time, Banjo e Kazoi. Tantos jogos que eu tenho aqui. Pokémon. Cara, eu fiquei bem feliz também de ter. Algumas aqui eu consegui com a minha esposa que estava jogada na casa dela. E outras eu consegui através do meu amigo que me revendeu o meu GameCube. Beleza. Mostrei aqui para vocês essa parte. A parte de edição de colecionador. Eu comecei a entrar só agora nisso. Eu comecei a me apaixonar pelas peças. Isso aqui que vocês estão vendo. É uma edição de colecionador do Horizon Forbidden West. Isso aqui é o Tremodonte. Com a nossa pequena Eloy enfrentando ele. E vocês podem ver todos os detalhes dessa edição de colecionador. Essa edição de colecionador vem com o Steelbook. Tem um short aqui do canal mostrando mais detalhes sobre essa estátua. Gente, vocês não sabem, mas eu sou muito viciado em Star Wars. E isso aqui, eu e a Patrícia, quando fomos para a Disney, em maio de 2022. Cara, eu me dei de presente. Eu não ia gastar dinheiro com isso, mas eu me dei de presente. Numa loja chamada Savir Workshop. Que fica na Universal. Para não falar besta. Ah, não. É na Disney ou Universal? Confundi. É na Disney. É na Disney? Que bom. Obrigado. E eu comprei a edição especial do Sabre de Luz. Do Luke Skywalker. Onde ele se isolou nas ilhas para concluir o treinamento dele. E aqui está cravejada na espada as ilhas. Cara, isso aqui é sensacional. Sabre azul. Eu, cara, eu gosto bastante. Isso aqui, para mim, é uma peça que merece estar nesse meu expositor. Isso aqui é um mini expositor. E é evidente que vocês já estão olhando para ele. Eu sei. É assim. Funciona comigo dessa forma. Mjolnir. O Martelo do Thor. Evidente, né? Não é da Universo Cinematográfico da Marvel. Mas... Lindo. Lindo demais. É uma peça que, certamente, eu... Muito feliz de ter conseguido. Foi 45 do segundo tempo. Veio do Paraguai. Do Paraguai veio para cá. Tinham poucas unidades, mas compõem aqui. Para quem não sabe, tem um super setup que eu fiz do God of Wagnarok. Estou deixando um card aqui em cima. Para vocês verem, de fato, como é que ficou o super setup. Utilizando todos os componentes de edição de colecionador. Melhor televisão de 2022. Ambiente. No caso, o sistema de Ambilight. Ficou muito maneiro. Nessa parte aqui tem a Echo Show 8, segunda geração. E eu fiz de propósito de ter deixado esses instrumentos ali do lado direito. Gente. Muitas pessoas me perguntam. Como que você limpa o seu estúdio? Como que você limpa o seu Playstation 5? Como que você gera... Deixa bem higienizado aqui dentro. Eu utilizo esse soprador supersônico. Ele tem luzinha, USB-C. E ele tem dois níveis de... Velocidade. E aí eu consigo... É. Só para vocês entenderem. É assim que eu utilizo para limpar meu Playstation 5. Porque ele é Black Piano. Eu tiro primeiramente as impurezas. Depois eu venho com um produto que... Quem me recomendou foi o Lupe do Lupe Infinito. Então caso a gente esteja vendo esse vídeo, forte abraço. Querido Will. Ele me recomendou essa marca. Esse produto da marca Wush. Eu comprei lá. Lá fora. E ele vem com esse pano de microfibra sensacional. Isso aqui foi um dos melhores panos que eu vi na minha vida. E vem 70 paninhos aqui. Então eu posso... Eu limpo minha tela. Dou a finalização com esse pano. Então isso aqui é mais voltado para a tela. Por isso que eu deixei aqui, tá? Normalmente eu não deixo. Eu deixo aqui dentro. Eu vou até jogar aqui dentro. Para não esquecer. Aqui fica toda a minha parte de ferramentas. Ferramenta da Xiaomi. Tudo eu deixo aqui dentro. Então aproveitando. Isso aqui também é um outro limpador que eu utilizo para limpar meu teclado. Fone de ouvido caso precise. E cara, foi sei lá. 40 reais isso aqui. E cara, ele é bem macio. Bem fácil de limpar. Sando aqui da parte dos colecionáveis. Mostro aqui para vocês. Onde tudo acontece. Onde a mágica acontece por detrás das câmeras. Aqui tem meu sistema de iluminação. Tudo isso aqui. Eu tenho que ser muito grato. Porque mesmo eu estando estudando. Aprendendo cada vez mais sobre audiovisual. Meu querido amigo Thiago Rodrigues. Ele me ajudou demais. Mas se você precisa de ajuda sobre audiovisual. Eu te aconselho você. Namorar o canal dele. Porque o canal dele é muito rico em conteúdo. E eu acabei pegando um pouco dessa essência. Ter mais carinho com as coisas que eu faço. E enfim. Forte abraço irmãozão. A princípio eu tenho um Light Dome. Dois com uma Maran 100D. E uma 200D. Quando eu entro para poder fazer algum tipo de gravação. Eu coloco ela posicionada para a televisão. Então em relação a iluminação. É isso que eu tenho. Na parte aqui. Da minha mesa. O principal. Que sempre as pessoas me perguntam. A minha tampa de madeira. Isso aqui é uma madeira teca. Com aquela pegada industrial. E eu utilizo um sistema da Genius Desk. É uma mesa sensacional. Eu já tive as duas melhores mesas do Brasil. As duas melhores marcas do Brasil. Na segmentação de mesa motorizada. Mas hoje. Eu tenho abraçado mais a Genius Desk. São pessoas muito parecidas. Mas eu acho que o tratamento de tampo. A Genius. Ela é bem melhor. Aqui. Eu utilizo. Um MacBook. M1 Pro. 16 GB. 1 TB. Cara. É um monstro esse laptop aqui. É evidente que para mim. Tem abraçado muito mais o ecossistema da Apple. Em questões de edição. Eu tenho um mouse. Da Corsair. Né. Que eu gosto bastante dele. Ele tem uma boa pegada. Gosto bastante. A bateria dele dura. Realmente. Não é propaganda enganosa. A bateria dele é muito boa. Ele é um modelo. Até esqueci. Dark Pulse. Dark Core 2. Esqueci. Eu sempre esqueço o modelo. Eu vou estar deixando aqui na descrição para vocês. Para vocês saberem qual modelo. Só para eu não estar falando nenhum tipo de besteira. Eu utilizo esse teclado. Também muitas pessoas no meu Instagram. Você que não me segue no Instagram. Cara. Muita gente me pergunta em relação ao meu Key Chrome K3. Ele é bem simples sim. Bem compacto. Que é o que eu preciso. Nessa parte aqui. Eu tenho um carregador do MagSafe. Para poder carregar o meu telefone por indução. Da Baseus. Cara. Comprei agora. Uma aquisição recente. Do AliExpress. Gosto também. Deixo aqui. Meu caderninho de anotações. Minha garrafinha. Para eu lembrar que eu tenho que todo ano ir para a Disney. Tentar ir para a Disney. Porque está tudo cada vez mais caro. Então é difícil. Tem que trabalhar. Aqui. O Maiogato. Thunderbolt 3. Onde tem tudo o meu conectado. Tudo o meu. De USB-C. Um leitor. De HD. Isso aqui é um SSD NVMe. Que aqui eu utilizo. Aqui tem um Corsair MP66. E aqui eu utilizo para poder fazer. Todas as minhas gravações. Inclusive esse vídeo. Vai aqui para dentro. Só para poder mostrar isso aqui para vocês. Aqui na parte de áudio. Não é um oferecimento. Mas é um agradecimento. Porque se não fosse por eles. A qualidade do meu áudio. Utilizando esse Sennheiser aqui. Seria muito difícil. Então eu queria agradecer demais. A FoxWrites. O André. Me ofereceu esse sample aqui. Para eu poder trabalhar com ela. E até hoje. Cumpre muito. Tem compatibilidade com o Windows. Mac. É um excelente sistema de som. O Vocaster One. Bom. Aqui vocês podem ver. Que eu tenho um sistema. Apple. E você vai falar assim. RP. Cadê o Windows? Cadê o teu sistema? Olha que interessante. Eu venho aqui. E coloco em HDMI. O meu Mac está no DisplayPort. Eu mudo. O mouse. Coloco para o dongle. Tiro do Bluetooth. Função 1. E automaticamente. Eu já consigo entrar. No meu. Windows. Agora. RP. Cadê o teu PC? Patrícia. Você vai ter que fazer um agachamento agora. Meu amor. Me perdoe. Tá? Eu sei que está doendo a mão. Mas. Aqui está. O meu PC. Gente. Eu vou estar deixando a configuração dele. Na descrição. Vai estar passando imagens. Mostrando para vocês. Um pouco sobre ele. Então como vocês podem ver. Esse é meu PC da NASA. Cara. É um super PC. Com Ryzen 9. 32 GB de RAM. Uma Azo Strix 3080. É um PC que ele me supre. É um PC que se eu quiser jogar. Eu consigo jogar. É um PC que se eu quiser editar. Eu consigo. Eu. Estou totalmente satisfeito com esse meu PC. Com um gabinete lindo e maravilhoso. Da Corsair. Um Obsidian 500D. Com a frente. Já a frente nova. SE. E eu tenho. Um sistema de watercooler. H. 150i Elite. Com tela LCD. Ele é fantástico. Não tem muito o que dizer sobre ele. É o meu PC que eu utilizo. Para as live streams. Então pessoal. Aqui. Terminando aqui a minha mesa. Eu tenho uma Stream Deck. Essa minha Stream Deck aqui. Eu utilizo muito. Para questões de. Ah. Desligar e ligar é o gato. Entrar em sites. Acionar algum tipo de programa. E aqui fica totalmente interligado. Com o meu sistema Windows. Vou sair do sistema Windows. Eu venho aqui. DisplayPort. Função 2. Venho aqui. E coloco. No. Bluetooth. E aqui. Como vocês podem ver. Aqui está um pouco de spoiler. Não mostra. Que aqui são os meus vídeos. E. Galera. Basicamente. A minha mesa. É composta dessa forma. Só para poder não esquecer. Eu utilizo o Astra 40. Para poder fazer algumas gravações. Mas eu vou estar fazendo um upgrade. De um fone. Mais. Qualificado. Para edições de vídeo. No YouTube. Eu sei que qualquer fone. Já é muito bom. Mas eu quero um fone. Com mais qualidade. Para eu poder. Cada vez mais melhorar. Nas minhas qualidades de vídeo. Agora. Para eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui. É um. Recém investimento. Jamais. Iria recomendar. Para uma pessoa. Comprar isso aqui. Mas eu quis. Porque. Sempre foi meu sonho. Ter uma Herma Miller. Isso aqui é uma Herma Miller. Em parceria com a Logitech. Essa cadeira aqui. Não tem o que dizer. Ela é um sonho. De consumo. Então. Só para eu mostrar aqui para vocês. Eu gravando aqui reto. Não aparece. A cadeira. Durante as gravações. Quantos vídeos meus. Eu fiz propaganda gratuita. Para a Car Racing. Então. Dessa vez. A cadeira não aparece. Ela fica na linha. Dos meus ombros. E sem contar. Que ela é uma cadeira. Fenomenal. Ela tem vários ajustes. Cara. Vocês não tem ideia. Eu posso sentar. De qualquer forma. E ela. Acompanha. A minha coluna. Realmente. Cara. Parece uma coluna. Entranhada em você. E enfim. Isso aqui foi um investimento. Muito caro. Mas eu que fico. Longas horas. Me dedicando. Para o YouTube. A minha coluna. Realmente. Ela. Pede. Isso. Então. Eu venho aqui. Sento. Consigo fazer. Minhas gravações. Meu monitoramento de áudio. Como eu mostrei para vocês. Bom. Basicamente. É isso. E eu sei que muitos vão me perguntar. Quanto que você gastou. Nesse estúdio. Quatro viagens para Maldivas. Que isso cara. Tá louco. Quatro viagens para Maldivas. Eu nem sei quanto que viagens para Maldivas. Muito caro. Eu preciso tudo aqui. Não. Não. Mas falando sério. Falando sério mesmo. Gente. Eu fiz uma conta. Tá. Quanto que eu gastei. Não quanto que vale hoje. Porque algumas peças. Eu comprei. Na pandemia. Peças que eu trouxe nos Estados Unidos. Que paguei mais barato que no Brasil. Então arredondando tudo. Eu gastei entre 100 a 140 mil reais. Dentro desse estúdio. É muito dinheiro. Não tem como não. É. São muitas Maldivas. São muitas Maldivas. Mas ao mesmo tempo. Eu tenho que ser realmente bem sincero. Tudo isso. É minha dedicação. E o carinho por vocês. Em questão de melhorar. Qualidade. Imagem. Ser digno de mostrar para vocês. Uma qualidade digna. É isso que eu quero dizer para vocês. Ser digno. De mostrar para vocês. Uma qualidade. No mínimo. Aceitável. Para vocês terem. A melhor experiência possível. Com cada ideia. Que eu venho trazendo aqui para o canal. Então. Ignorem o valor. Ignorem isso tudo. A questão é. Ter uma qualidade. Absurda para vocês. Que é isso. Que para mim. É. Eu. Não vou descansar. Até atingir. A perfeição. Beleza pessoal. Eu espero do fundo do coração. Que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com muito amor e carinho. Tem. Três anos. Que eu não faço um tour. Pelo setup. E saiba que esse aqui. Vai ser o último. Nesse espaço. Eu estarei mudando. Para um espaço melhor. É um espaço. Que eu possa criar. Um sistema de podcasts. Um sistema. Que eu possa ter. Duas mesas motorizadas. Uma só para gravar produtos. E outra. Uma ilha de edição. Então. Infelizmente. Doze metros quadrados. Para mim. É. Está pequeno. Mas funciona. É. Sem desculpas. É assim que eu consegui. E. Basicamente. É isso pessoal. Aqui fica. O estúdio Super Consumer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz com muito amor e carinho. Obrigado de coração. Por toda a audiência. Por todo o carinho. Sempre acompanhando o meu trabalho. Me desejando. Good vibes. Isso aqui é o mais importante. E. Enfim. Eu te desejo um feliz 2023. E o mais importante de tudo. Eu te desejo. Boas compras. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.